A medida que a bola vai entrando na quadra, você vai tendo que colocar mais espelho e menos potência, porque a quadra é mais curta. Como eu consigo gerar mais potência? Se eu pegar essa bola na subida e bater de cima para baixo. Se eu pegar ela na altura da cintura e para baixo, eu vou ter que botar mais efeito e consequentemente menos potência, então minha bola vai andar menos. O que é o movimento? Eu estou aqui. Agora eu vou sair. Eu saio com essa perna direita e já começo a fazer a movimentação armando o golpe. Mais ou menos na hora que a bola quica, eu flexiono as pernas em semi-open com o golpe já armado. Eu salto para bater, caindo com a perna esquerda e depois com a direita para frente, porque eu quero transferir o peso do meu corpo para a bola. Caio, 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 caio. Olha minha perna. Eu caio primeiro com essa, com a esquerda. Vamos lá.